Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br, insira o cupom GABRIEL5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma carteira da Hub Wallet, uma carteira que tem muita gente falando. O pessoal está gostando bastante de utilizar. Nunca tive nenhum contato, não tem uma carteira na Hub Wallet, então a gente vai fazer aqui passo a passo juntos. É uma carteira que dá para ver que é de extensão de navegador, então preciso baixar essa extensão no Chrome. Eu uso o Brave, é compatível, então se você usa o Brave também é só clicar aqui em download. E aí eu vou clicar aqui em adicionar ao Brave. Adiciono aqui a extensão. Outra carteira que funciona com extensão é a Phantom, que eu pretendo fazer um vídeo também aqui no canal. Então caso você queira um vídeo ensinando a criar uma carteira na Phantom, já comenta aí. Mas o passo a passo vai ser muito parecido aqui com a Hub. Então vou clicar aqui na Hub. Next, Get Started. Então eu tenho algumas opções aqui, não tenho a opção de trocar o idioma, então para quem não entende muito de inglês pode ser um pouco complicado, mas vai ser bem simples aqui, eu vou te mostrar. Então para criar uma nova carteira é a primeira opção. Se eu já tenho uma aqui, eu clico aqui. E caso eu já tenha uma conta na Metamask, eu posso clicar aqui também. Eu posso conectar carteiras de hardware como Ledger, como Trezor. Então tem algumas opções de carteira. Inclusive já tem uma playlist completa sobre carteiras, vou deixar aí no card para você assistir. E também no comentário fixado, caso você queira saber mais sobre carteiras. E tem um super parceiro aqui do canal que você tem desconto nessas carteiras também, que é a CashFort. Então vou criar uma carteira aqui junto com vocês. Create New Seed Phrase. Então preciso de botar uma senha. Então vou pôr uma senha aqui qualquer. E aí muito importante, tá? Isso aqui serve não somente para a Hub Wallet, mas também para outras carteiras. Primeira coisa, não coloque isso aqui online, então não coloque isso no Drive, em bloco de notas, em nada que fique online que as pessoas conseguem talvez te hackear e pegar essa informação. Lembre-se, a pessoa conseguir essas palavras vai mostrar uma sequência de palavras quando eu clicar aqui. Se a pessoa tiver essa sequência, ela consegue pegar tudo que tem na sua carteira. Então é como se fosse a senha do seu aplicativo do banco. Toma muito cuidado com isso aqui. Então, da mesma forma como você não vai colocar isso online, você não vai também ficar mostrando isso para ninguém. Então, escreva isso num papel, numa agendinha, num caderno, escreve isso num lugar bem seguro, offline. Deixa aí, tem aquelas plaquinhas de aço também, que eu pretendo fazer um conteúdo mostrando esse tipo de item de segurança adicional. Você pode ter uma plaquinha de aço, que é bem mais resistente com o papel também. Mas o básico é, não coloque isso online e não ficar mostrando isso para ninguém, porque é a sua senha da sua carteira. Então, show seed phrase. Como essa carteira aqui, você está vendo as palavras, eu não vou borrar isso aqui no vídeo, porque é só para te mostrar como funciona. Eu não vou anotar no papel, vou só copiar aqui, porque ele vai pedir provavelmente para me confirmar a carteira. Então, eu vou clicar aqui em Done. E, opa, voltou aqui. Então, vamos ver a Hub Wallet de novo. Aqui. Adicionar endereço. Então, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Que negócio diferente aqui, olha. Endereços da seed phrase. Vamos dar mais uma olhada aqui. Negócio estranho essa carteira, né? Ó. Que estranho, né? Conectar endereços. Então, vou clicar aqui. Deixa eu ver. Adicionar Hub Wallet. Então, deixa eu adicionar esse primeiro endereço. Ah, entendi agora. É que eu posso ter vários endereços de carteira diferentes. Gente, isso é muito interessante, porque dá mais privacidade. A sua carteira não fica linkada somente ao endereço. Isso tem na Trezor também. Então, isso é bem interessante. Vou clicar aqui em Done. Endereços na Hub Wallet. Clicar para mostrar informação. Mas deu para ver que é uma carteira mais complexa mesmo. Eu posso adicionar mais endereço. Mas, por enquanto, vou clicar aqui em Done. Vamos voltar aqui. Hub Wallet. E aí, pronto. Agora sim, consegui acessar. Primeira vez que eu acesso essa carteira. Então, não sei. Mas já tem um ponto diferente em relação a outras carteiras. Gostei de poder ter mais de uma carteira. Posso ter até 50 endereços diferentes. Só que para o usuário mais iniciante, o usuário fica perdido e não sai do lugar. Então, já achei um pouco mais complexo para iniciantes. É uma carteira já, aparentemente, voltada para o pessoal que tem um conhecimento maior. Uma carteira mais Red Ethereum aqui. Vamos explorar essa carteira para ver algumas opções. Então, swap. Vamos ver as blockchains que tem disponível. Não, não é somente Ethereum não. Tem bastante coisa. Arbitron, Aurora, Avalanche, Base, BNB Chain, Kronos, Ethereum, Fenton, Gnosis, Clayton, Linea, OP, Polygon, Zsync. Então, tem bastante opção de carteiras. Então, swap é bem simples. Eu seleciono uma moeda. A primeira é a que eu quero vender. A segunda é a que eu quero comprar. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero fazer um swap de um Ethereum para o STT. Aqui eu vejo o preço. Então, se eu trocar aqui, eu vou ter 2.365 o STT, aproximadamente. Então, swap é bem simples. Enviar. Então, coloco o endereço da carteira aqui. Coloco a moeda que eu quero fazer o envio. Bem simples também, o básico, né? Para receber moedas. Então, eu seleciono a moeda que eu quero receber aqui. Então, aqui tem as redes. Aqui, por exemplo, deixa eu selecionar uma mais conhecida. Rede Ethereum, por exemplo. Então, meu endereço de Ethereum é esse. Então, se eu quiser receber de alguma outra rede, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na rede Polygon. Meu endereço é esse aqui. Então, bem tranquilo também. Tem uma ponte, né? Se eu quiser trocar a minha moeda que está no Ethereum, por exemplo. E botar em uma outra rede. Então, bridge, né? Eu estou saindo do Ethereum para ir para uma outra rede. Coloco aqui. E aí, o par do token também, né? Então, nesse caso aqui, eu quero mudar para uma outra rede. Deixa eu colocar avalanche aqui. Pelo que eu vi, tem pares bastante na rede avalanche. Então, eu estou com a minha moeda lá na avalanche. Eu consigo fazer a troca aqui. Então, tem algumas opções aqui de moedas. Vamos colocar um valor aqui qualquer, só para ver. Também achei um pouco mais complexo essa parte de ponte. Tem outras opções. Pretendo mostrar aqui no canal. Todas as transações vão estar aqui. NFTs também. Dá para ter NFTs na carteira. Vamos ver esse approvals aqui. São algumas permissões da carteira. Vamos voltar aqui. Por isso que eu não gosto muito de carteira de navegador. Primeiro que elas são mais suscetíveis a ter algum problema, né? De ataque hacker e tal. E se eu clico em alguma coisa e saio, eu tenho que voltar na carteira. Então, não gosto muito do ecossistema aqui. Vamos ver mais. Tem algumas outras coisas mais avançadas aqui. Lógico que eu gosto mais do tema escuro. Vamos ver se dá para pôr português. Ah, dá para pôr português, sim. Vamos ver se fica uma tradução legal. Aparentemente, sim. Fica uma tradução ok. Então, uma carteira aqui legal. Dá para utilizar. Mas eu achei mais complexa. Eu, por exemplo, não migraria da Trust Wallet para cá. Não migraria. Se eu tivesse uma MetaMask, que eu não tenho muito costume de usar, eu uso mais Trust. Não migraria para cá. Inclusive, tem vídeo da Trust Wallet. Vou deixar aí no card para você assistir. Pretendo fazer de outras carteiras também. Mas, pelo menos aqui no navegador, não sei no celular. Porque eu sei que ela tem no celular também. Aqui no navegador, não gostei muito. O layout não é muito amigável, principalmente para o iniciante. Aquele negócio de ativar as carteiras. Você viu que até eu que sou já avançado, eu fiquei meio bugado ali. Porque nunca tinha visto uma funcionalidade dessa em outras carteiras que eu tenho. Então, acho que para o iniciante é um pouco mais complexo. Nada que não dê para utilizar, que é uma carteira ruim. Nada disso. Parece ser uma boa carteira. Mas, para o iniciante é um pouquinho mais complexo. Aí, eu recomendo mesmo que você fique na Trust Wallet. Se você é mais iniciante. Que a interface da Trust Wallet é mais amigável. E, na sequência, eu vou deixar justamente o vídeo te ensinando a criar uma carteira na Trust Wallet. Então, é só clicar aí e está aparecendo na sua tela. E, na sequência, eu vou deixar um pouco mais amigável.